O Denda Luna, menina, senhora, tá na banda Pobos de Angola chegou pra saudar O Denda Luna, menina, senhora, tá na banda Pobos de Angola veio apresentar Mas sobre e sobre o mar tem a apestade Minha fé veio anunciar Que o ar, que o amadão, lá Minha negra perola Que o ar, que o ar, madama